Amigos, continuando o vídeo, eu sem querer apertei a mão e desliguei ele. Mas a continuação do vídeo, olha como ficou o meu arranjo, tá vendo? Ó, tudo que eu coloquei pra vocês, ó. Agora aqui, amigo, eu vou espejar a água pra poder aguar a 11 horas. Amor, pega um copo d'água lá pra mim, fazendo favor, pra me espejar aqui. Pega rapidinho, aí eu vou espejar a água, amigo, pra aguar ela. Espejo a água, ó, tampa, tá vendo? Não vou espejar agora com vocês, não. Mas, ó, espejo a água, tampa, ó. Amigo, quando tá florida, fica linda, eu já estive aqui no quintal. No começo, eu sempre gostava de fazer assim. Mas hoje em dia, eu, como eu falei, eu prefiro as minhas 11 horas abertas, assim, em pote grande, onde ela seira. Porque aqui, também, ela fica muito linda, mas eu já prefiro de outro jeito. Mas eu tô dando uma dica, né, porque tem gente que acha bonito, gosta, né, acha bonito. Eu, na verdade, quando eu tinha aqui, eu não destampava pra aguar, não. Eu jogava água pelos buraquinhos aqui mesmo. De vez em quando, quando eu achava que o pote tava muito seco, mais na época da seca, que eu, às vezes, eu destampava. E aqui, se a pessoa não quiser pendurar, não quiser fazer o negócio de pendurar, ela pota assim, ó, em algum lugar, numa mesa. Peraí, meu, minha esposa pegou uma caneca, ele vou pôr água pra vocês verem. Não, mas você quer água pra pôr aí, família? Era pra beber, não. Lá? Ah, pegar água do fio, tá bom de pôr. Ah, agora já era. Ah, ele pôr. Na medida que vai pegando a água. Não balance, amigos. Arranço. Pronto. Amigos, ó, tá pronto o meu arranjo de 11 horas, tá? O vídeo foi a continuação. Eu vou jogar os dois juntos, tá? Eu não sei editar pra continuar, pra emendar um no outro, né? Eu sei que tem como fazer isso, mas eu não sei. Aí eu vou jogar os dois juntos. Quem puder, assiste o outro, porque eu desliguei sem querer, meus amigos. Então, amigos, ó, que seja bem-vindo ao canal da Soninha, tá? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, Cantinho da Soninha. Sejam bem-vindos no Cantinho da Soninha, que é o meu cantinho. Né, amigos? E que Deus abençoe a vida de cada um, tá? Não esqueça. Dê o joinha, dê o like, tá? Curte e compartilhe. Bom, amigos. Amigos, que Deus abençoe vocês, tá? Olha, amigos, eu sou meia palhaça, tá? Se vocês deram em vista, algum de vocês viu a dancinha maluca lá na churra? Que ideia minha, né? Eu fui lá, aí meu marido pegou o celular e filmou, amigo. Filmou, ainda botou dança ainda. Já botou música ainda. Mas tá bom, faz parte. Tem que ser feliz, né, amigo? Amigos, Deus abençoe vocês, tá? Fui. Ainda não fui, não, amiga. É eu aqui.